É minha gente, o lançamento de Ermac tá cada vez mais próximo e o perfil oficial do Mortal Kombat 1 liberou ontem pra nós a biografia completa do personagem, mostrando ali como está sendo e como vai ser a jornada dele no Mortal Kombat 1. E quando eu digo vai ser é porque tem um trecho bem específico nesse texto que eles colocam aqui, mais lá pro final, que indicam um pouco do que nós podemos esperar do Ermac até mesmo na expansão de história que vai vir aí depois do meio do ano com o encerramento do Kombat 1 e a gente vai aproveitar também pra poder comentar novamente sobre o Kombat Pack, minha gente, que deve acontecer já na próxima semana aí antes da chegada do personagem. Saudações deles, sou Caio Nobre e simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você curte a cobertura do game por aqui, você tá ligado no esquema, deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site cambialow.net que tá aqui embaixo no comentário fixado. E vejam o vídeo que nós fizemos aí, pessoal, ontem, publicamos, né, sobre os mods feitos pela galera do PC mais uma vez, com o skin da Sindel da MK9, da Jade do Deception, do Scorpion do filme de 95. Tá muito da hora, dê essa forcinha lá pra gente porque ajuda demais o nosso trabalho aqui também. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá. Deixa eu trocar minha tela aqui, e antes mesmo da gente ler o que tá escrito aqui nessa biografia, só relembrando um pouco aqui essa passagem do Ermac na lore do Mortal Kombat 1, né? A gente viu que ele é criado pelo nosso querido Quan Chi, aí um dado momento ali, a alma do Gerald toma controle do corpo do Ermac, e nos finalmentes ali, quando ele reencontra a sua amada Sindel e tudo, com o desenrolar da história, a Sindel acaba morrendo, e pra não perder a mulher, ele acaba pegando a alma da personagem, colocando dentro do próprio Ermac, inclusive a gente já viu em alguns finais arcades ali, principalmente o da Sindel, né, ela explicando que eles dentro do corpo do Ermac ficam brigando com as outras almas ali dentro pra poder assumir o controle do corpo propriamente dito, pra que eles possam continuar auxiliando a Milena ali no seu reinado em Outworld, depois de toda essa história tendo sido resolvida e tal. E essa biografia que eles trazem aqui pra gente, pessoal, boa parte dela, né, explica pra gente justamente o que eu acabei de falar, no entanto, no parágrafo final, vai além, né, do que a gente conhece e da lore do Ermac, até então, na história base do Mortal Kombat 1. Vamos ler tudo aqui na íntegra e depois a gente comenta, ó, vamos lá. Ermac é uma coleção de almas unidas pela magia negra de Quan Chi. As almas dentro dele deveriam funcionar como uma mente grupal. Contudo, essa parte do feitiço é temporariamente desfeita quando Ermac é derrotado por Milena. Durante esse período, uma das almas da coleção de Ermac assume o controle de sua mente grupal. Essa alma é do rei Gerrod, falecido governante da Esoterra e marido da Imperatriz Sindel. Ele se junta à Família Real, auxiliando a Imperatriz Milena em seu reinado, mas, quando a coleção de almas de Ermac restabelece o seu controle, Ermac recua para as sombras da Esoterra. Não sendo mais um escravo de Quan Chi, nem estando vinculado à Família Real, ele deve encontrar um futuro pelo qual vale a pena lutar. Ou seja, neste parágrafo final aqui, nós já percebemos que, após o final do modo história ali, e tendo como base os finais arcades que apresentaram pra nós, inclusive o da própria Milena que a gente vê o Gerrod lá, né, com o controle do corpo do Ermac auxiliando ela em seu reinado, como é dito aqui no texto também, Um pouco depois disso, como é explicado aqui nesse texto, uma das almas restabelece o controle novamente e se refugia para as sombras, enquanto o próprio personagem decide o que fazer daí em diante. É bem possível que o final arcade do nosso querido Ermac aí traga mais informações acerca disso pra nós. Eu tô ligado que esse negócio já tá circulando por aí, mas eu ainda não vi que eu tô esperando o lançamento oficial do personagem, que eu devo fazer a torre dele e tudo mais e conferir esse final com vocês. De repente até mesmo trazer em shorts aqui comentando a respeito e tal. Mas, de fato, eu achei bem interessante e é por isso que eu comentei lá no início que isso daqui traz pra gente um vislumbre do que vai ser a história do Ermac na expansão da história. Pelo jeito, vai começar essa expansão sem o Ermac estando presente ali junto da Imperatriz Milena, da Kitana e tudo mais, auxiliando no seu reinado, como nós já vimos aqui sendo falado nesse texto. E é aí que eu fico bastante curioso pra poder saber que rumos eles vão dar pra história do personagem. Pra que lado ele vai? Quem ele vai auxiliar? O lado dos mocinhos? O lado dos vilões? Essa é a grande questão. Já que, diz aqui no final do texto, ó, ele deve encontrar um futuro pelo qual vale a pena lutar. Vai ser bem interessante, cara. Eu espero muito que Dominic Cianciolo desenvolva bem esse plot do Ermac aí na expansão. Só nos resta esperar aí mesmo. Agora, falando rapidamente aqui sobre o Combat Cast, meus amigos. Algumas pessoas estavam imaginando que ele poderia acontecer nessa sexta-feira. Até agora não tivemos nenhum tipo de anúncio. Até o momento da gravação desse vídeo aqui, não tivemos nenhum tipo de anúncio que deve acontecer ainda nessa sexta-feira pra segunda, porque o lançamento do Ermac, temporada 5 e tudo, chegam na terça-feira. Então, como de praxe, né, o padrão que eles estão seguindo aí em cada um dos lançamentos de personagens e temporadas também, eles devem agendar esse Combat Cast pra segunda-feira, dia 15, às 14 horas, como eles sempre fazem, né? E, obviamente, eu já deixo aqui avisado. Assim que eles marcarem, nós já iremos agendar a nossa live de cobertura do Combat Cast, começando a uma da tarde e tal. A gente sempre começa uma hora antes pra gente poder ir debatendo, trocando ideia com relação ao jogo, o personagem que tá vindo, a temporada que tá vindo também e tal. Então vai ser bem legal. Já fica aí o convite pra vocês ficarem antenados aqui, rapaz, no canal, pra gente poder conferir esse Combat Cast junto, os detalhes do Ermac, da temporada e o que mais eles vão trazer com relação ao Balance Patch também. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam desse trecho final dessa biografia do Ermac aqui e como isso vai culminar ali na expansão de história. Pra que lado vocês acham que o Ermac pode acabar indo aí nessa busca dele, né, por um futuro que vale a pena lutar? E comentem também como é que tá o hype de vocês pro lançamento do personagem na semana que vem. Eu vou gravar os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. E até mais. E fuemos, meus amigos. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri